Por que eu não entrei na Dataprev? Por que é ruim? Por que não vale a pena? Eu sou o Rodrigo Marcelo, aprovado em primeiro colocado no concurso de 2016, concurso Dataprev, para analista. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. Beleza, pessoal? Senta o dedo no like, alô, TI, vem comigo! Pessoal, eu fiz o concurso da Dataprev duas vezes. Em 2014 e em 2016, Dataprev, inclusive, foi o meu primeiro concurso que eu passei para nível superior. Eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha passado num concurso público para nível superior, ainda mais tendo redação. Eu fiquei muito feliz, eu tomei até um susto quando vi minha nota da redação. Foi, assim, uma felicidade incrível que eu tive. Só que eu fiquei muito abaixo do número de vagas, eu fui para o cadastro de reserva, mas eu fiquei muito lá embaixo. Só que eu não desisti, eu fiquei até mais animado, empolgado para continuar estudando. Aí, em 2016, eu tive uma outra oportunidade de fazer o concurso da Dataprev. Mas, dessa vez, eu já estava com o nível de amadurecimento mais elevado, estava mais experiente no mundo dos concursos, até porque eu comecei em 2013. De 2013 a 2016, eu não parei de estudar, eu continuei estudando. Não foi fórmula mágica, não foi essa maluquice de 12, 8 horas, não foi, pessoal. Se eu contabilizar as minhas horas líquidas, é 2 horas. E olhe lá, pessoal, ao longo desse tempo aí. Mas eu posso garantir a você que eu não estudei muitas horas, só que eu foquei na qualidade. A qualidade de estudos, para mim, é você reter a informação, entender o conteúdo, conseguir resolver as questões, que é o ponto principal no mundo dos concursos. Como é que você vai passar em concurso se não está conseguindo acertar as questões? E fazer as provas, ir para o local de prova, ir ali para o ambiente de prova. Isso é um fator decisivo para você passar, pessoal. Porque a gente sabe que no nosso quarto, na nossa sala, onde quer que estejamos estudando, a gente consegue manipular, a gente usa o relógio, a gente consulta. Mas no dia da prova não tem isso, pessoal. No dia da prova é você e a prova e acabou. Não tem celular, não tem consulta, não pode olhar para o lado, não pode olhar para o outro. E pode ser que a prova caia de manhã, você não performa, talvez, muito bem de manhã, caia tarde, mas você não gosta de estudar tarde. Tem que ver como é que vai estar o seu lado psicológico. Imagina só você fazer uma prova num dia especial para a sua vida. Por exemplo, o aniversário de um filho, ou talvez a sua mulher está passando processo de parto e você tem que fazer prova. Às vezes, seus filhos não estão legais, o cachorrinho não estão legais também. Ah, meu cachorro está lá passando mal. Quanto dessas coisas, pessoal. Meu gatinho está lá passando fome, não está legais. Então, como é que vai estar o seu psicológico? Então, é necessário você fazer o concurso. Você vê aí, muita gente boa, galera boa com potencial, chega no dia da prova e dá o branco. Não foi o dia da pessoa. Então, em 2016, eu estava preparado. Eu estava muito bem, pessoal. Eu estava muito bem. Era um dia, eu me lembro que eu fiz a prova de tarde. Foi na Estácio de Sá. Estácio de Sá que eu fiz essa prova. Agora, um lugar aqui, não estou me recordando o lugar. Foi na Estácio de Sá. Foi na Estácio de Sá que eu fiz. Subiu um morrinho e tal. Foi no centro do Rio. Foi no Rio. Mas, enfim, pessoal. Aí, eu encontrei até com um colega. Ele trabalhou comigo em empresas privadas. Fiquei muito feliz em ter vindo. Em vê-lo. A gente começou e tal. Eu saí da prova bem em 2016. E eu saí tão bem que eu falei assim, 2017, mudo de vida. Porque era o finalzinho de 2016. Pois bem, pessoal. Eu passei em primeiro lugar em 2016. Beleza? Aí, o Data Prev não me chamou. Passou por vários processos administrativos. E o concurso atrasou. Aí teve convocações, mas não chegou na minha. E eu, né, estava com o emocional assim, começando a ficar afetado. Estava começando a ficar mal emocionalmente. Porque eu precisava, pessoal. Tudo eu queria descontar nesse concurso. Aí eu estava na iniciativa privada. Eu falei, poxa, eu estou doido de passar dessa empresa. Porque a Data Prev não me chama. Tudo era Data Prev. Mas eu continuei estudando, pessoal. Na dor. Estava estudando firme. Porque eu sabia que era cadastro. Eu sabia que... Pô, eu não vou também, né, só contar com a Data Prev. Era um concurso que sim, tinha potencial de eu ser chamado. Chances reais. Eu deixei de ser promovido numa empresa que eu estava. Acabando também que a empresa demitiu todo mundo e ia adiantar muita coisa. mas eu continuei estudando, pessoal. Aí, a Data Prev... Aí veio pandemia. Vem aquela coisa toda. Eu sei que a pandemia vem depois, né, de 2016. Mas, enfim, a Data Prev só me chamou em 2022, pessoal. Só me chamou em 2022. Aí não tem como. Não tem... Não tinha sentido. Em 2022, pessoal, eu já estava bem encaminhado para um órgão público muito bom. Hoje eu sou estatutário. Quem me acompanha aqui sabe. Fazei num ótimo concurso público. Porque eu não desisti de estudar. Eu também, quando a Data Prev me chamou, eu também já era concursado. Eu era empregado público ainda. Eu era empregado público. Mas eu já estava aprovado em outro concurso para regime estatutário. Aí já era tarde demais. Né? Mandaram telegrama, me ligaram, né? Fizeram um monte de coisa. Pediram para eu assinar o termo de desistência. Eu cheguei até a pedir final de fila, mas não tinha sentido. Porque o tempo era curto e o concurso já ia expirar. Eu acredito que esse concurso de 2023, se ocorrer tudo bem, né? Se ocorrer tudo bem, a Data Prev, né? Se não... Não... Atender o pedido aí do Ministério Público Federal. A gente não sabe, pessoal. Se vai sofrer alguma sanção com isso, se vai prosseguir. Se ocorrer tudo bem, eu acredito que a Data Prev vai chamar a galera das vagas imediatas e eu acredito também que chame o pessoal do cadastro. Seria muito forte, eu falava, chamar geral do cadastro. Tudo pode acontecer, pessoal. Tudo pode acontecer. Eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista. A área de TI está em expansão. Os órgãos públicos estão precisando da galera de TI. Não sei, pessoal. Eu não gosto nem de falar a palavra não, mas eu tenho uma boa... Um bom... Eu tenho uma boa impressão. Eu consigo visualizar aqui que o cadastro vai ser aproveitado, pessoal. Sério mesmo. Eu acredito. Eu acredito que eles vão chamar o pessoal do cadastro. Então acredite até o final se você ficar aí no cadastro. Eu sei que está rolando ainda... Tem algumas etapas, né? A heteroidentificação, o biopsicossocial também. Mas acredite. Mas não para, pessoal. Não fique estagnado. Não fique estagnado no tempo. Continue estudando. Foi o que eu falei aqui, ó. Eu passei no concurso público para CLT, bom. Mas eu continuo estudando. E se eu fosse para a data prévia em 2017, eu ia continuar estudando, pessoal. Porque eu estava com o semente. Lá é CLT, mas eu tenho que continuar estudando. Tem que continuar estudando, pessoal. Beleza? A data prévia, vamos lá. Tem alguns problemas internos. Tem alguns problemas internos, pessoal. Por exemplo, lá eu ouvi dizer que estava tendo problema na questão de home office. Eles estavam querendo tirar o home office. E o pessoal estava começando, né, a ficar... O pessoal está incomodado com isso. Tem pessoas que não tem nem para onde... Não tem nem localização física para trabalhar via... Ali, presencial. Aí, no caso, teria que mudar de estado. Olha só a situação. Aí tem que mudar de estado. Aí a pessoa, né, não quer mudar de estado. Aí o sindicato da data prévia é forte. O sindicato da data prévia não é fraco, é forte. Tem esses problemas internos, pessoal. Na data prévia. Teve, há pouco tempo, a questão da privatização. Isso aí incomoda o pessoal. Eu cheguei a me reunir com a data prévia. Quando eles me convocaram aquela coisa toda, eu cheguei a citar sobre privatização. Eles falaram que, assim, a atual gestão não vê a possibilidade de privatizar a data prévia. E eu acredito também, pessoal. Porque, assim, a data prévia tem dados sensíveis. nossos dados estão ali na data prévia. Como é que vai privatizar um órgão público que tem nossos dados? Vai vender nossos dados pra gente exterior? Pessoal do exterior? Complicado, pessoal. Entendeu? Eu não vejo a data prévia sendo privatizada. Mas é um assunto que incomoda. Mobiliza muita gente. O sindicato briga por isso. É questão política, né? Tem que ser no diálogo. Não adianta também querer ir na violência. É tudo no diálogo. Tem que conversar. Tem que tomar um café. Tem que ajustar as coisas. Mas, assim, isso é um assunto que incomoda. Eu acredito que lá é um lugar bom de se trabalhar. Principalmente você que está desempregado. Você que está nas expectativas de ser convocado pra esse concurso. Vale a pena. Estou parado. Estou aqui desempregado. Dependendo de A, de B, de pai, mãe. Morando com pai e mãe que eram vazadas aqui. Você que nunca trabalhou também em busca do primeiro emprego. Então, certamente, a data breve, sim. É um ótimo órgão público, uma empresa pública federal pra você estar trabalhando. Beleza? Agora, sim, Rodrigo, eu sou concursado, sou regime estatutário. Vale a pena ir pra data breve aí, pessoal? É algo a se pensar. Você tem que ver quanto que você está ganhando. se onde você está vai ter perspectiva de progressão, se vão aumentar seu salário. Tudo isso, gente. Entendeu? Aí você tem que pensar lá. Aí você tem uma estabilidade já, né, no serviço público. Se eu for pra data breve, você não vai ter estabilidade lá, SLT. É algo a se pensar. Beleza? Lá você vai ter as progressões, vai ter participação nos lucros. Realmente, você vai ganhar muito bem lá. mas não tem essa questão de estabilidade. Demissões. Lá tem a demissão, o plano de demissão voluntária. Tem, eu acredito que tem ali. Você pega uma bolada, pega um dinheiro, você não sai duro. Dá pra se manter. Mas isso é mais pra galera das antigas, eu acho. Eu não sei como é que funciona isso. Mas assim, demissão por justa causa. Só se fizer M. Mas a demissão também acontece no regime estatutário. Se você fizer um concurso aí pra regime estatutário, você roda também, fizer M. Então, a estabilidade, claro, te dá segurança, tranquilidade. Mas lá na data prévia, ninguém vai encher seu saco não, pessoal. Só pode dar problema essa questão de privatização. Lá também, pode ser que você não pegue o home office, porque isso foi até dito pra gente. No início, no início, vocês não vão ter home office. Tem a questão de cultura, tudo mais. São essas coisas, são esses detalhes. Mas, eu repito, se você nunca passou em concurso público, não tomou posse de um cargo público como concursado, óbvio que não pensa nem duas vezes em ir pra data prévia, pessoal. Vá. Vá. Beleza? Agora, sou concursado, sou aqui em regime estatutário, tô ganhando bem. Mas na data prévia devidoio mais. Aí você pensa com carinho, pensa direitinho sobre isso. Aí a decisão é sua. Beleza? Eu, eu, Rodrigo Marcelo, se eu fosse pra data prévia, eu ia continuar estudando pro regime estatutário, sem dúvida. Eu não ia parar. Porque foi o que aconteceu. Eu passei o outro concurso, passei na data prévia, aí eu continuei fazendo vários concursos, aí eu passei aí, no meio do caminho, passei. Passei no Conselho Federal dos Representantes Comerciais, área de TI, administrador de redes. Continuei estudando e passei em um outro concurso muito bom. Se você quiser saber, meu e-book tá aí na descrição desse vídeo pra download, tá? E é isso, pessoal, que eu tenho pra dizer aí sobre o concurso da data prévia. Eu recomendo, você que passou na prova, acesse o site do sindicato da data prévia. Fica por dentro, eles estão sempre colocando ali informativos, estão sempre ali, né, colocando as publicações. É interessante você ficar por dentro. Toda publicação do sindicato, procurar se informar também mais sobre a data prévia. É interessante, tá bom, gente? E é isso aí que eu tenho pra dizer. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Deixa seu like, seus comentários. Até a próxima. Eu fui. E acredite até o final, beleza? Tenha esperança, tenha esperança que você vai ser convocado para o concurso da data prévia. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.